Olha, a Xuxa pede a prisão de padre em seu Facebook e ela é detonada. A apresentadora Xuxa Meneghel, da Record, surpreendeu todos os seus fãs e seguidores ao fazer uma postagem que ela denuncia um padre que durante as missas bate na cabeça, chacoalha e até empurra algumas crianças. As imagens foram registradas no vídeo. Eu não vi o vídeo, então ainda não posso falar. Vou terminar de ler a nota e a gente vai colocar o vídeo, é isso? Ele tá meio cascudinho assim. Tá bom, então eu vou terminar de ler a nota e ela postou o seguinte recado à Xuxa. Gente, quem é esse padre, pelo amor de Deus, leem Menino Bernardo em cima dele. Prendam esse homem, autoridades. Disparou a loira na noite da última sexta-feira ao compartilhar o vídeo que viralizou no início de 2016. Nele tá o padre José Roberto Angelotto. Eu não vi o que ele faz. Sônia, a gente não pode ir lá. Ó. Quem usa peruca não pode passar lá. Ele fica na peruca na mão, ó. Ele dá solavanco, ele dá tapa. Olha! Olha lá. Pedala, Robinho. Acho que a Xuxa tá certa. Teu pontapé, assim. Que brincadeira besta. Que carinho idiota. Gente, olha o que ele faz. Quem tem labirintite não pode ir lá, né? Se eu for lá, não levanto mais. Nossa, mas é um absurdo. Eu não tomei conhecimento desse vídeo em 2016, gente. Então, acho que a Xuxa não foi a única, não. Não foi a única. Eu nunca tinha visto. Você tinha? Você lembrava disso? Você lembrava? Eu lembrava do vídeo. Eu não lembrava disso. Ele circulou muito no WhatsApp. A gente vendo pela primeira vez, o cara é doido. O que que é isso? Sei lá. É, não é o normal. Ah, não é o normal. Ele chacoalha o garoto, dá um tapa na cabeça, faz de conta que dá um pontapé. Vai lá, chacoalha o outro. Vai fazer isso. Cadê mãe e pai dessas crianças? É pra tirar o capeta aquilo? Sei lá, dele, né? Porque, pelo amor de Deus, onde já se viu uma coisa dessas? Que abisso. Olha o tamanho daquele pitoco de gente. Ah, o cara é pirado, gente. Tem umas que ele alivia, entendeu? O cara é pirado. Depende do grau de capetice. Dá vontade de picatar ele e fazer a mesma coisa, né? Olha. Eu não tenho muito cabelo. Ele, José Roberto Angelotto, ele é paroco da paróquia da Ressurreição, localizada em Ceilândia, no Distrito Federal. E foi bastante criticado na época. Entretanto, os frequentadores da igreja o defenderam nas redes sociais. Vocês estão doidos? Dizendo que as informações foram distorcidas. Meu Deus, que informação? Uma imagem fala mais que mil palavras. Como pode? Como é que isso pode ter sido distorcido? Me fala uma coisa. Vocês não estão vendo o padre chacoalhar cada criança pela cabeça fazer o que ele está fazendo, gente? Ah, tem a dó, né? E fala assim. Eles falaram assim também. Olha. As informações. Esse momento é um dos mais esperados pelas crianças. Mas eu imagino. Olha, vem cá. Vem cá. Vem cá. Ele vai te catar pelo cabelo de chacoalha aberta e as criancinhas. Oba, oba. Quero, eu quero, papai. Eu quero, mamãe. Ah, faça meu favor, né? Olha aqui. Elas fazem fila para falar com ele. É uma brincadeira entre ele e a sua comunidade. Escreveu uma internauta no Facebook. E diante disso, Xuxa recebeu várias críticas no comentário do posto. Quem criticou é doido. Quem criticou é da tribo do padre, que parece que não está com os parafusos no lugar. Você não faz isso com uma criança. Você não sabe como a criança vai receber esse tipo de coisa. E, aliás, não teria muito, né? Não precisa muito para adivinhar. Porque isso é uma coisa absurda que se faz com uma criança. Olha o carinho dele. É chacoalhar pelo cabelo, né? Uns ele chacoalha, mas outros ele puxa o cabelo. Que brincadeira é essa? Desde quando um sacerdote faz uma coisa dessa? É culto moderninho agora? É isso? É pegar crianças e fazer esse tipo de coisa? Olha, me desculpa, mas eu acho que a Xuxa está certíssima nessa história. Certíssima. Sabe? Cadê as autoridades que não tomaram uma providência? Cadê o pessoal do Conselho de Criança? O Conselho do Estatuto da Criança. Ninguém foi lá averiguar isso de perto? Não foi ver se ele está fazendo isso até hoje? Ou se o Bafafá que deu lá em 2016, ele botou a mão na consciência e viu que isso é uma brincadeira besta? Primeiro que ele não é criança. Segundo, quem falou que a criança gosta desse tipo de coisa? Que isso, gente? Que isso? Eu acho um absurdo. E eu acho que se ninguém toma uma providência, ainda vale dar uma reanalisada. Ainda vale ir lá de surpresa e ver o que ele anda aprontando com essa criançada. Porque se fosse meu filho, ah, que isso não ia ficar assim. Mas de jeito nenhum. Nem se fosse meu, nem se fosse das outras pessoas. E eu estivesse vendo. É chute também? De jeito nenhum. Olha, você viu que antes o menininho já põe a mão na cabeça? Nós vamos passar a imagem de novo. Quer ver? Tem um que antes disso já põe a mão na cabeça. Olha lá, gente. Ah, o que é isso? Vai dizer que ela não tem razão? Claro que tem razão. Olha esse, sua rebota. É o pedala robinho, né? Quase despluga, coitada. Olha lá, pá! Olha, gente, que que é isso? Você gostou, Marmita? É que ele não tem cabelo. Que isso? Quer ver? Olha lá, chutou muito. É esse aí, ó. Tadinho, ele já faz assim e o padre catar ele do mesmo jeito. Ah, isso é algum recalque, isso é algum problema. Será que tira as lêndias das crianças? Gente! O meu não ia sobrar um fio. Tem meia dúzia, só ela. Mas é um absurdo esse tipo de coisa e pai e mãe concordando com isso e defendendo o cara e achando que é uma brincadeira e que as crianças adoram, fazem fila. Vai ver que se os coitadinhos não entram na fila, tomam um tapa na orelha em casa. Porque que criança vai querer ser chacoalhada desse jeito e vai achar legal? Ah, que isso, brincadeira, né, gente? E erraram os que reclamaram da Xuxa, né? Os que detonaram a Xuxa é a temporal, ela pode assistir o vídeo quando quiser. E os que estão acobertando e apoiando uma palhaçada dessa, sabe? O que que é isso? Olha o recado da Xuxa aí, ó. Gente, quem é esse padre? Pelo amor de Deus. Leia Menino Bernardo em cima dele. Prendam esse homem, autoridades. E cadê as autoridades? Né? Ninguém vai vir a público, emitir uma nota, explicar. Cadê esse padre aí? Embora também o que ele possa falar não vai convencer ninguém, né? As imagens dizem por elas mesmas. Mas é um absurdo. Eu acho que esse caso precisaria ser reanalisado. Com certeza. Foi bom ela ter levantado essa história. Por exemplo, eu que nunca tinha visto esse vídeo, tô indignada. Porque essa é a segunda vez que a Xuxa... Você ia deixar brincar assim se eu tivesse um filho? Mas claro que não, senhor Abraão. Não, não. Até porque... Ah, você deixa assim? Oh, Marmita. Deixa encostar um dedinho no Miguel. Eu quero ver o que você faz. Passa com a moto em cima do cara. Oh, que isso. E você, Vlad, deixaria? De jeito nenhum. Eu nunca vi isso na Bíblia. Lúcia, você tem filho? Não tem? Você deixar? Se achar isso uma brincadeira? De jeito nenhum. Angela? Também não, né? Ah, o que que é isso, gente? O bagaroto deixaria. Ele tá falando que deixaria. O bagaroto, você deixaria, Margaroto? Deixaria lá. Ó, que decepção. Deixaria? Ah, eles gostam. Ó, é isso que eles alegam. Ah, olha, te dá uma batina de presente. Você vai lá, junto com o padre. Porque pelo amor dos deuses, viu? Bom, o que que é aí? Ó, senhora Tela. A Michelle entrou aqui no meu Instagram, no arroba Thiago Rocha BR. Michelle Ateodoro de Almeida falou assim, ô, Thiago, avisa pra Sônia que o padre é muito querido por lá. Ah, querido. Olha só, é uma maneira de arrebatar todas as crianças à igreja. É só uma brincadeira com as crianças que adoram e os pais também adoram. Deus meu. Ele é um homem do povo e cuidado com o que vocês estão falando aí. Por quê? Não sei, né? Agora a Miriam fez uma observação. Qual? Miriam Frutuoso. Ô, Thiago, o vídeo do padre tem um menino que foge por baixo e vocês não viram. Eu não vi. É um que leva o chute, não é? Tadinho. É um que foge. Vamos ver o que leva o que foge lá por baixo. Não, tem aquele que põe a mão na cabeça e a gente amou... Olha lá, gente. Tem um que vai... Que isso? Como alguém pode concordar com uma coisa dessa? Cadê o que foge? Cadê o que foge por baixo? Agora você vai caçar o que foge. Não vi ninguém fugindo. Miriam, ajuda aí. Vocês viram aí em cima o menino fugindo por baixo? É do meio, Miriam? Tem, tem. Olha lá, fugiu, fugiu. Fugiu, tá sério? Fugiu. Olha, levou um chute. Ah, foi ele que levou. Quando ele viu o menino fugiu. Olha o pequenininho aqui. Aí ele dá um chutezinho. Que linda. E vai lá e chacoalha o outro. Eu acho que as crianças não gostam não, Cida Bruna. Não quero que não, meu. Como é que você vai ver o seu amiguinho sendo assim, chacoalhado, vai achar lindo. Um jeito de arrebatar as crianças para a igreja. É, arrebata quando você sobe para o céu, estando vivo. É, exatamente. É isso, ele dá um papo, a criança já vai vivo. Olha lá, joga, viu? Olha lá, joga, viu? Esse foi o que fugiu. Tá certo. Tem uma criança ali que realmente é aquela que vai saber tomar uma atitude da vida. Não fica ali na fila do Cordeirinho esperando, né? Tem outra. Ser todo descabelado. Tadinhos, cadê pai, cadê mãe? Olha as crianças do tamanho. Que acha que isso é uma brincadeira lá. O outro também pôs a mão na cabeça. Acho um absurdo. Gente, pode detonar a vontade. Eu lamento por vocês, de verdade. Concordar, achar que isso é uma brincadeira de um adulto. Ele não é nenhum jovenzinho. Ele é homem feito. Um sacerdote. Sabe? Para que ele inventou isso para chamar a atenção da mídia? Saca? Conseguiu, mas não de uma maneira boa, de jeito nenhum. Um beijo para a Xuxa. É, beijo para a Xuxa. Não vai para a geladeira hoje, Xuxa. Beijo para a minha mãe e meu pai e para você, Xuxa. Ai, beijo para a dona Alda, que completou 80 anos, né? Para a mãe da Xuxa também. Mas olha aqui, agora vamos falar de carnaval. Ai, tem uma notícia boa. Rede Globo está voltando atrás e acho que não vai mais acabar com a escolinha. Pelo menos a terceira temporada vai ter, que não ia ter. Exato. Estava só na segunda. Parece que vai ter a terceira. E se tiver a terceira, provavelmente vai ficando. É só uma vez por ano, dizem eles. Mas que seja, tirar o programa do ar é que ia ser uma ajuda de ação mesmo, né? E que sejam aproveitados os atores da antiga formação, da antiga... Porque assim, muitos estão desempregados e precisando de uma oportunidade. Talvez, para uma participação especial, talvez uma participação especial. Mas a gente não pode deixar de reverenciar quem abriu as portas para que eles se consagrassem como eles estão se consagrando. Porque a caracterização é perfeita. O talento é equivalente. Mas a gente não pode esquecer daqueles pioneiros que implantaram as caminhas. Claro, com certeza, viu? Olha, antes da gente falar do Power Couple, né? Os casais já foram revelados hoje pela emissora. Vamos falar de carnaval com Daniela Albuquerque pela Unidos do Tucuruville. Aqui em São Paulo, ela é a rainha da escola. E Luciana Gimenez, no lindo vestido, né? No Rio de Janeiro, pela Grande Rio, é musa da escola também. E ontem foi dia de ensaio técnico. Então, elas foram para a avenida e mostraram que elas têm samba no pé. Aí está a Luciana. Olha o tamanho do aplique, gente. Carregar isso não é fácil. Sambar com isso não é fácil. Não é para as fracas, não. Só para as poderosas. Porque, gente, imagina atravessar o sambódromo assim, né? Olha só. Uma hora e quinze, mais ou menos? Uma hora? Uma hora, né? Tem uma hora mesmo. E aqui a Daniela em São Paulo. Esse vestido é lindo também, né? Olha, a Dani está com o samba no pé dela. Ó, gostei de ver. Está aí, né? Estou mostrando que vão entrar na avenida com garra, viu? E muito samba no pé. O ensaio foi ontem, né? Das escolas todas. O Soliana me perguntava por que você não desfila mais aqui, ó. Você desfilava e não desfila mais. Ah, faz tempo eu desfilava mesmo. Então, por que você não desfila mais? Ah, não sei. Tem uma graça para mim. Não, não quero mais. Tem que desfilar. A gente vai de mestre e sala, né? Eu adorava, mas empurra o carro. É, a Sônia vai do carro e a gente empurra ela. Você imagina? Vai precisar empurrar muito mesmo, porque olha. Só, primeiro que eu não tenho o samba no pé. Tem que ir no carro bonitinho, fingindo que samba, né? Mas de resto, mas as duas, olha. A Daniela Albuquerque e Luciana Gimenez vão encararar esse carnaval, mas com tudo, né? Isso é importante. Com tudo, realmente. Participar dos ensaios, porque tem famosa que só quer chegar no dia do desfile. E brilhar lá na avenida, sem participar da comunidade. Exatamente. Aí tá certo. Exatamente. Tá aí, gente. E aí, gente. Tchau, tchau.